Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria né depois um primeiro episódio tranquilo primeiro episódio foi de boa deu para relaxar ali bem nós estamos com a população de 178 contou o máximo de 210 eu tenho 65 trabalhadores disponíveis é eu vou eu não vou trazer mais gente por enquanto não tá só na hora que eu começar a ver que tá faltando trabalhadores eu dou uma expandida aqui para gente não ficar gastando muito tempo com fazendo parte de infraestrutura aí comida essas coisas por enquanto tá dando conta aqui tranquilo né não sei que depois eu for expandir essa área das fábricas aqui porque eu vou expandir elas para falar a verdade só que eu queria fazer uma coisa aqui ó eu tô liberando construção 2 e eu preciso reparar esse cara aqui né então vamos reparar ele já certo deixa reparar ele precisa de 100 peças de construção depois dele reparado preciso reparar o navio beleza que aí o navio libera aí a segunda mecânica do jogo aí né que é muito boa para trazer fazer material e pessoas né principalmente material eu preciso fazer o que vocês fazer oito tijolos só que eu tô com um probleminha na minha extração de terra ó saiu um trator vou mandar ele para e cá vamos tentar colocar ele ali junto e colocar eu vou colocar ele aqui ó para ele focar na terra para colocar na terra certo é o alvo dele e e vamos botar ele aqui para trabalhar junto com essa outra escavadeira aqui é certo acho que aí eu consigo gerar terra que o suficiente para lidar com esse problema aqui aí eu liberei peças de construção 2 então vou deixar uma fábrica responsável por isso que essa aqui ó só ela eu tirei de volta e eu vou colocar lá para cima peça de construção 2 é que eu preciso começar a criar uma reservinha de peças de construção 2 né que para fazer ela precisa da peça de construção 1 né e de eletrônicos e bater eletrônico você de cobre então eu preciso quanto antes entrar aí na parte do cobre para ficar mais tranquilão e aí eu tô fazendo agora pesquisa de esteiras transportadoras eu já começo a fazer ó já deu certo tá trazendo terra para cá deixa eu ligar aqui por enquanto para eles trazerem para cá o material porque eu tenho água da chuva é certinho e pode começar a produção deixa eu colocar um armazenador aqui dessa forma para começar a acumular tijolos também né uma dica importante né é não tenho medo tá de fazer as trocas aqui ó mesmo que fique ruim para você fazer a troca não tenha medo de fazer porque isso aqui é uma parte importante do early game para você não ficar muito travado tá então por exemplo aqui eu tô com um gargalo no tijolo atualmente fabricar tijolo é um problema mesmo quando não tinha tijolo no jogo era o bloco de concreto que era um problema maior ainda né mas agora tem o tijolo mas eu ainda não tenho uma fabricação boa de tijolos porque eu preciso de uma fonte de água é mais certa né e eu não tenho isso negócio ainda então eu venho aqui e troco toda a minha madeira por tijolos e elas ficam e o tijolo fica disponível aqui eles vem buscar leva para lá e eu troco o tijolo né por peças de construção para continuar evoluindo né como eu já falei no episódio passado peças de construção é o grande gargalo aí do do capitão da indústria deixa eu até fazer mais um armazenamento de madeira para ficar mais legalzinho para eu fazer o seu poder de troca já entregou 24 peças aqui enquanto eles vão fazendo isso aí o jogo tá acelerado eles estão cheios de tarefas aí para ser feita deixa eu ver eu preciso começar a pensar nessa subida aqui ó eu preciso começar a pensar em subir para cá eu tava analisando essa ilha aqui e o caminho mais fácil eu vou colocar entre aspas aqui gigantescas tá que é o caminho mais fácil seria e aqui né aqui é o local onde tem a menor altitude né para fazer uma rampa e subir só que eu a distância que é dos meus caminhões lá de toda a minha área de trabalho até aqui vai passar pela praia inteira aqui até chegar aqui para fazer uma rampa não dá é contra produtivo né então eu tava pensando em aproveitar a área do carvão deixa eu ver como é que tá aqui é aqui ó tá vendo isso aqui é carvão aqui ó nessa área aqui e criar uma rampa aqui é uma rampa de acesso será que se eu criar uma rampa de acesso aqui vai dar bom ó mas não produziu ainda o de acho do tijolo pô o que que tá faltando tem terra tem carvão tá vou colocar esteira aqui então que já já vou começar a produzir peças de construção 2 então já vou botar uma esteira granel aqui e outra aqui ó que aí já fica automático tudo automático né terra carvão e água só que essa água aqui não dá para confiar mano não tem como confiar nesse coletor de água da chuva ele é uma reserva infinita de água de chuva de água né realmente né infinita não ilimitada né infinita é diferente ele é uma reserva ilimitada então até você terminar o jogo jogo ele vai gerar água para você mas no rei te muito baixo a média dele atual tá de 4,7 água em 60 dias então é muito baixo muito baixo precisaria de uns 10 desse aqui para suprar para dar a mesma coisa que a bomba de água da né a boi caramba chegou mais refugiados da onde a tá é o que isso é mensagem é mensagem antiga né a mensagem antiga mensagem do farol que o farol tá desabilitado e só tem 179 pessoas também um susto agora comida para 30 meses beleza aí que eu tava falando aqui é o seguinte e a respeito da subida para cá né eu acho que quanto mais perto eu fiz essa subida da minha área aqui de produção é melhor né que quanto menos eu gastar aí combustível os caminhões se deslocando é melhor realmente se eu pegar por exemplo a área aqui do carvão que seria aqui no mínimo aqui ó e daqui fazer uma rampa descendo até lá seria mais ou menos aqui ó vamos fazer uma rampa seria aqui né nessa área nesse quadrante aqui ó deixa eu ver a designação seria aqui com virado para lá seria aqui ó com os três de tamanho eu desceria isso até aonde eu consigo descer aqui e com três de tamanho até o mais 12 eu consigo descer aqui no máximo mas eu posso conectar aqui de novo né então aqui do mais 12 eu tenho que ir até o mais dois então eu clico aqui e vou até o mais dois para ficar reto mais 7 mais 2 é aqui ó seria aqui só que aqui né deu mais alto deu mais alto aqui eu vou ter que colocar fazer uma rampa aqui nessa área aqui mas tudo bem deixa eles terminar essa rampa aqui primeiro deixa eu terminar essa rampa de acesso tá já comecei a determinar aí um local de descida perfeito ou subida né tanto faz e aí para fazer isso aqui é seria legal eu expandir a minha área dessa torre aqui ó expandir para essa área aqui ó e dessa forma e pesquisou o posto de combustível beleza o posto de combustível já vai peça de construção 2 né e é vai 20 como é que tá minha produção aqui parado a tá eles já começaram aqui ó a construção do das esteiras ó da esteira granel a eu tava gastando as peças de construção para reparar o estaleiro foi sem peças aqui não é pouco não então agora eu vou reparar o navio deixa eu colocar aqui reparar automaticamente certo e vamos colocar aqui no estaleiro para manter sempre cheio o combustível do navio e lembrando que eu posso a qualquer momento trocar carvão por diesel né eu tenho essa troca aqui bonita aqui ó posso trocar por exemplo nesse momento agora todo meu carvão por diesel não tem problema eu tenho carvão para cacete aqui tá aí vou pegar mais tijolos também para continuar a fazer peças de construção tá não tenham medo de fazer troca tomando prejuízo mano não 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 se não se atenham a isso tá esse aqui não é um jogo de economia tá não é um jogo que você tem dinheiro que o dinheiro é tão importante assim tipo você tem uma grande fortuna não o unit ele é uma moeda de troca ele que viabiliza para você fazer as trocas tá o jogo sabe que você vai produzir uma grande quantidade de recursos e ele fala assim não é injusto que eu trato eu troco isso aqui é numa no rei de baixo eu vou cobrar mais de você quanto mais troca você fizer mas eu vou te punir tá é esse é o intuito do jogo inclusive tem uma receita de peças de construção o que faz com tijolos não é não tem que que faz com blocos na verdade cadê será que eu tenho que pesquisar produção de concreto é isso mesmo na produção de concreto eu libero peças de construção com bloco de concreto mas eu não sei se vale a pena viu porque o bloco de concreto ele se tornou muito mais importante no jogo agora ele é utilizada em várias construções e tomar cuidado aí com essas decisões aí porque né tem que se readequar ao jogo bom eu tenho atualmente é três escavadeiras uma tá lá no ferro e porque eu tô produzindo ferro aqui né tá muito baixo esse rate de produção a gente vai melhorar pode ficar tranquilos podem ficar tranquilos e tranquilas né eu preciso aumentar esse meu poder de distração ela tá vendo escavadeira tá ficando parada eu preciso de mais caminhões aqui eu tô pensando aqui acho que eu vou colocar aqui eu coloquei para fazer um monte de caminhão e para aumentar esse meu poder de deslocamento só que aí eu aumento o meu consumo de combustível também né mas pode deixar assim não tem problema deixa assim pensando seriamente dar um impulso aqui na produção da produção do ferro não sei se tem tanta necessidade assim que já já eu vou arregaçar né na produção já já né entre aspas aí né que pode demorar pode demorar alguns episódios mas o jogo é lento tá o capitão da indústria é um jogo lento ó tá vendo travou de novo aqui ó porque porque eu não tenho mais onde pôr madeira então vou lá e vou trocar tijolos por madeira sem problema sem medo ser feliz é eu tô um pouquinho travado aqui porque eu tô esperando o reparo do navio né então enquanto o navio aqui não reparar eu fico meio travado porque tá vindo todo o ferro para cá deixa eu até colocar a prioridade alta aqui na entrega do material de reparo é porque que assim que eu liberar o navio vai ficar mais 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 agradável né evoluindo jogo porque a gente vai começar a trazer alguns materiais de fora e a escavadeira pequena que quer escrever alguma coisa ali que eu perdi a perdi ali o fio da meada eu vou pôr mais um caminhão aqui ó para ajudar na entrega do do minério de ferro um caminhão só tá pouco e uma escavadeira tá o suficiente ó madeira travou de novo troca a madeira por tijolos e mete bronca mas agora não são os tijolos né o problema agora tá sendo o ferro que tá indo tudo pro estaleiro aqui ele tá produzindo muito mais rápido do que que a entrega do material né esse caminho essa distância toda lá do minério de ferro até aqui é muito contraprodutiva né eu preciso de fato mudar minha fabricação para lá só que antes disso eu tenho que esperar liberar o navio aqui não tem jeito ó falta 24 peças vamos esperar e eu liberei aqui a bomba de água subterrânea e as fazendas irrigadas só que não adianta nada porque eu não tenho água acessível ainda a minha água aqui aqui onde ela tá minha primeira água tá aqui ó e aí depois eu tenho uma outra reserva aqui f11 né para é isso olha lá minhas águas ó tenho essa aqui essa aqui essa aqui e essa aqui essa aqui é a menor de todas né mas lá em cima eu tenho três reservas gigantes de água né que elas vão repondo durante as chuvas isso é muito importante também né quanto mais é espalhado você extrair a água né mais água você vai ter durante mais tempo que as chuvas elas ajudam a repou lençol freático né então faz uma baita diferença eu tô indignado até agora que eu ainda não produzir nenhum ainda não produzir nenhum tijolo porque eles estão vindo trazer primeiro para cá ó porque eu coloquei no mantenha cheio eu vou colocar a prioridade um aqui para eles entregarem aqui o material para fazer primeiro pelo menos essa produção primeira aí de de tijolos porque tá travada aqui falta um e nunca produz porque tava aqui ó eu deixei dessa forma aqui ó mas eu não vou mexer tá porque quando construir essa esteira aqui tudo se resolve é uma questão só de aguardar mesmo e aí navio quanto falta tá pronto certo a missão tá ali ó tá tá disponível então agora eu liberei a exploração do mundo que que acontece eu posso clicar no navio embarcar a tripulação que foi o que eu acabei de fazer aqui 15 pessoas e aí eu posso agora apertar o tab e sair explorando o mundo vamos para cá explorar e aí o bichão vai ó coisa linda ainda vai buzinando ainda vai embora vai embora vai embora foi sumiu do mapa tá essa mecânica é uma mecânica que você tem que abusar o máximo que você puder tá não tenha vergonha de abusar dessa mecânica do da exploração porque você vai precisar dela muito ela é o seu é o seu seu ponto ali o seu turning point né no jogo depois que você libera ela você começa a trazer alguns produtos dessas exploração que vão te ajudar muito a desenvolver a sua base um desses produtos é são os pistões né você consegue encontrar muitos pistões ali tá explorando lá a ilha já já vai aparecer uma mensagem acho que aparece aqui embaixo né de que explorou chover é onde aparece aqui ó local explorado a lá a lá três pistões ó três peças de veículo 18 cobre 11 borracha e tecnologia de perfuração oceânica porque eu encontrei uma plataforma de petróleo só que por enquanto a gente ainda não vai consertar ela tá custa 120 peças de construção 2 mas não precisa tenho muito petróleo ainda disponível aqui então não tem necessidade eu posso continuar exploração posso ainda tem o material ainda para continuar então explorar e manda ele para frente ó ele continua lá terminei a missão 60 tijolos estava precisando 60 30 tijolos e 30 eletrônicos também estava precisando certo é vamos lá vamos continuar aqui com a brincadeira como é que tá minha manutenção atualmente eu tenho 58 de máximo de produção em 60 dias com 35 consumo máximo ali de 35 então tá bom por enquanto a manutenção não preciso me preocupar escavadeira pequena tá fora da área de ué e como assim pô acabou aqui o sacanagem né e acabou o carvão disponível na área e pronto ó mais uma pesquisa aí produziu tijolo até que enfim coletar 40 tijolos é por isso que produziu terminou aqui as as esteiras agora eu tenho as esteiras que entregam automático e aí eu desligo a exportação e a importação para cá acho que eu vou dobrar essa fábrica aqui viu que eu vou impulsionar ela e talvez não adiante muita coisa porque eu acho que esse cara aqui não vai dar conta ele tá produzindo uma média de 3,5 agora tá fora da época de chuva vou gastar aqui a toa aqui o meu unit vou remover o impulso deixa ele fazer normal ou é o prático do do navio aí é bom e você viu a manobra deu um drift o prático para quem não sabe é o responsável pelo pelo por manobrar o navio tá mas não é só isso que que ele faz é porque parece que o cara é manobrista de navio não o prático ele tem conhecimento das marés tá do do local de local de atracagem é de pedras ele tem todo esse conhecimento da área para fazer a manobra correta do navio tá ele não é só um manobrista de navio não em defesa dos práticos né sair aqui agora local explorado um muito bom semente de trigo e agora eu tenho mais borracha mais cobre ele já voltou né ele voltou agora eu posso já mandar ele para cá explorar bora ele já voltou com a semente de trigo então agora eu posso plantar trigo não ainda não e ainda não acho que é na fazenda nível 2 né preciso aprimorar essa fazenda aqui 45 peças de construção 2 é caro né é caro e e minha comida aparentemente está diminuindo eu é uma cuidado aí comida fica de olho ele tá pedindo para construir na próxima missão agora mais uma caminhonete é já tá já no esquema já para construir mas sabe que eu tô pensando aqui é antes de mais nada eu quero dobrar essa minha produção aqui aqui ó eu vou fazer o seguinte ó vai demorar um pouco mais para ser feito mas eu vou deixar três espaço aqui no meio para passar os caminhões dessa forma e eu vou dobrar toda essa produção que eu tenho atualmente local explorado muito bom 14 pistões e eu posso continuar vou vir para cá agora bora e olha tá vendo já construiu já e aí que o que que isso aqui vai acarretar eu vou aumentar muito mais a minha produtividade de peças de construção de pistões e tudo eu dobrei dobrei minha produção aqui só que vai consumindo cada vez mais trabalhadores né ela só sobrou 33 agora então já eu posso começar a me preparar provavelmente para expandir o meu assentamento e e o que mais e expandir alimentação é isso mesmo minha rampa como é que tá minha rampa eu tá difícil a rampa aqui de sair viu caramba vamos lá vamos gastar madeira eu 98 e mais ferro aqui ó troca por ferro eita tomei um couro derrotado eu não tenho armamento ainda tá bom ele já volta com o rabinho entre as pernas cultivo de vegetais beleza aí eu libero aqui com cultivo de vegetais ó o plantio de vegetais navio totalmente reparado e vamos explorar aqui né explorando os que estão perto por enquanto e embora como ele vai e aí não vai sair essa outra caminhonete não eu vou colocar essa última fábrica aqui ó para ela focar na produção de pistões ó que aí eu acho que vai dar um acelero legal para gente aqui e vou colocar lá para cima vou colocar a prioridade dos pistões dessa última fábrica aqui lá em cima e só falta uma caminhonete para fazer a próxima missão é manutenção utilizada tá subindo tá ó já tá em 40 agora e meu máximo é 60 vai ficar de olho e minha comida está diminuindo eu tenho 30 meses agora eu tenho 13 só é tem jeito não vou ter que fazer mais uma fazenda já local explorado muito bom liberado cargueiro é mais três peças aí é só que eu ainda não posso usar o cargueiro vou vir para cá já não dá muito longe e aqui aqui dá eu liberei o cargueiro eu preciso reparar usar ele né 240 ferro então pode esquecer por enquanto só que mesmo assim eu não conseguiria utilizar ele porque eu não tenho um de pôr o a doca de carga né não tem espaço aqui para colocar eu tenho que começar a me preparar para isso inclusive viu é verdade mano já que eu vou por isso aqui bom mesmo que eu tivesse um depois eu ainda não pesquisei né que a pesquisa dele aonde que tá tá aqui ó tá de aqui ó é pesquisa dois essa aqui ó depósito de carga eu preciso disso aqui então deixa ele lá a gente vai reparar ele nossa precisa de um monte de coisa local explorado já tá voltando automático voltou com quatro peças de veículo 16 cobre e borracha beleza tá tranquilo então a caminhonete já vai sair é o meu ferro é o ferro que tá gargalando deixa eu ver se eu consigo fazer uma troca aqui de mais ferro é acabou a madeira cadê a madeira tá tão trazendo aqui agora beleza tá fazendo a limpeza aqui liberei o escritório do capitão Ok que é inclusive é obrigatório no escritório do capitão para poder utilizar as blueprints o prático encostou aqui muito bom vamos ver se vai rolar aqui agora a construção da caminhonete fiz aqui a entrega rápida aqui ó que aí já constrói eu termino a missão aí garoto eu tô com 50 sacos de cimento para que eu vou usar isso agora pô meu Deus do céu para quem não tá entendendo a minha revolta tá você apertar aqui o F1 aqui em cima na aba de pesquisa você pode pesquisar qualquer material que você vê a cadeia de produção dele então cimento por exemplo é o cimento ele só é utilizado na fabricação de bloco de concreto eu já tenho essa tecnologia não não tenho então não adianta nada o tecimento nessa altura aqui do jogo é perfeito e agora né enfim vamos fabricar nosso próprio cobre que inclusive acaba um mano eu tenho que tomar cuidado rápido 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 o cobre ele é matéria-prima essencial aí para fabricação de componente eletrônico tá aí o componente eletrônico é utilizado na manutenção que já tá caindo e o meu diesel também tá baixo deixa eu comprar o diesel aqui por carvão aí beleza de bola rapaz acabou cobre mesmo hein deixa eu ver se eu posso explorar vou mandar para cá agora explorar vou usar essa área aqui ó para fazer minha produção de cobre vou usar aqui esse meio aqui bom então para fazer isso aqui que que vamos lá vai acho que vai sair daqui agora uma 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 bp em minha comida caiu peraí deixa eu resolver o problema da comida primeiro se eu colocar aqui eu não consigo expandir para baixo se eu colocar aqui vai me atrapalhar muito não vou colocar aqui ó colocar aqui entrega rápida certo que eu já não me preocupo mais com comida deixa eu até colocar aqui mais batatas aqui na sequência vou até colocar uma de vegetais aqui no meio que já que eu acho que minha produção tá tá boa agora vou intercalar com essa outra aqui ó então aqui é batata 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 e por último aqui vegetais não vou fazer nenhum tipo de melhora do da fertilidade do solo por enquanto local explorado mais 30 cobre ufa tá precisando e já voltou tá se voltou então vem para cá agora não abasteceu ainda minha manutenção tá caindo gente faz aí o cobre entrega o cobre aí pô aí pegou o cobre para entregar ufa agora eu posso explorar aqui vamos embora tem que ir atrás de cobre até eu ter minha própria produção viu como o barco é importante eu já ia me lascar no cobre agora então vamos lá garantir ali a comida só na hora em que já estava com quatro meses aí batata batata vegetais e batata e aqui batata 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 e vegetais tranquilo vamos lá vamos brincar aqui agora eu preciso do que começar lá pelo alto forno então vou colocar o alto forno aqui dessa forma preciso de uma área aqui onde eu consiga encaixar as coisas né então vou colocar ele aqui ó vou fazer no modo de planejamento tá para não construírem vou colocar o alto forno aqui e outro aqui eles vão compartilhar da mesma chaminé basicão vamos lá vamos trabalhar agora chegou a hora de trabalhar vou compartilhar aqui assim da mesma chaminé um duto aqui e um duto aqui certo com isso eu já tenho a saída local explorado vamos lá ou mais de 8 de cobre e tá voltando para casa automático tá folgado hein mano aquele não tem mais diesel para continuar tá então ele já volta automático tá continuando aqui cada um cara desse aqui eu preciso de dois e duas saídas não peraí tá eu preciso de um armazenamento a granel para cada um para despejar aqui o para cada um é vou colocar um para cada mesmo para não ter problema vou colocar um aqui e um aqui certo e isso aqui vai estar interligado com esteiras a granel para liberar a escória opa tá ao contrário padrão Marcelo de construção tá invertido é aqui ó a entrada um aqui e um aqui aí agora sim uma esteirinha para cá e uma esteirinha para cá certo já temos aqui saída de gases saída de escória tá e aí eu preciso aqui de mais o que eu preciso de uma entrada de carvão que pode ser a mesma para os dois e minério aqui vai ser cobre essa bp vai ficar grande mano que é de cobre ela é bem maior vou fazer o seguinte então ó vou colocar um armazenamento a granel aqui no meio e um em cada ponta aqui e e aqui certo na verdade é que eu posso até encostar já aqui né não tem porque eu não encostar aqui tem não tem tirar os dois da ponta esse aqui não esse aqui beleza agora esse aqui eu posso encostar não posso encostar que senão não entro aqui com a verdade bora bota o navio para pirulitar aí o que é Marcelo tá viável vacilando pô vai explorar o quanto a gente constrói a chegou aqui para remover as árvores até que enfim certo é agora aqui é o seguinte ó esse aqui vai ser carvão carvão mantenha cheio importação ligado exportação desligado esse aqui vai ser minério de cobre é mantenha cheio importação ligado exportação desligado e eu copio as configurações desse e colo nesse é certo e aqui agora são esteiras terinha granel aqui e uma aqui e uma aqui para cada eu tenho entradas e tenho saídas agora vão começar a mexer com o minério fundido estabeleça uma mina de minério de cobre ainda não tenho né vamos estabelecer então peraí vão fazer aqui a missão enquanto eu vou construindo lá agora eu tiro aqui do modo de planejamento e coloco uma torre de controle aqui nessa parte que eu tinha feito antes né vamos fazer uma entrega rápida eu vou tirar um trator local explorado Marcelo muito bom já tá voltando já já liberou uma cidade e só isso quais são as trocas que tem disponíveis peça de construção 2 por combustível ruim borracha por madeira ruim peça de construção por ruim tudo ruim tudo ruim é tudo ruim horrível é tijolos pega tudo de tijolo essa madeira aí Marcelo muito bom vamos lá voltando para cá como é que tá minha construção agora aqui de maquinário eu vou meu navio tá voltando eu vou cancelar essas essas caminhões aqui eu tenho três tratores então eu vou colocar quatro cinco seis sete oito nove dez tratores e o resto caminhão e vai explorar eu apertei um botão aqui é isso aí eu a janela de a janela de debug do jogo não sabia que era aqui não eu não aposto é o tab aqui porque era para ter apertado vamos ver vamos explorar para cá agora eu liberei produção de concreto agora e eu vou ter que tirar um trator daqui ó tem que tirar um trator daqui para ir lá pegar cobre não vai ter jeito e aqui o ideal é que eu já construa essa área aqui essa área aqui é só soltar a pausa tá de construção aqui ó com esse botão aqui você libera a construção de tudo que aí já vão trazer o cobre direto para cá vamos determinar aqui uma escavadeira para cá e um caminhãozinho é construir um alto forno com máquina de fundição e chaminé e ative a receita para processamento de minério de cobre já estou fazendo ó já vieram para cá ok cadê o trator vamos focar ele o minério de cobre né para ele dar prioridade para o minério de cobre que é o que ele tá fazendo já agora já tem para onde levar beleza aqui é o seguinte agora e agora marcelo e para cada um desse são dois desse aqui ó vamos voltar para o modo planejamento são duas máquinas de fundição e depois ainda tem eletrólise né que isso aqui é navio em batalha tomei um couro tá voltando já problema de manutenção em insuficiente vou precisar comprar cobre não vai ter jeito não não vai dar muito ruim aqui é cobre aqui e cara mas não tem o pé de construção para comprar o cobre é meu Deus do céu tô demorando demais para fazer esse negócio de cobre aí o jogo tá me punindo já vou ter que começar a pagar com o unit tá o conserto dos equipamentos não tem problema tem o unit então não vai ser um problema ou não então fundição vamos lá é eu quero que cada uma puxar por aqui né é mais ou menos né peraí para dividir no meio aqui é o contrário irá para cá e um de espaço para poder passar ali o canal de fundição então é um aqui e um aqui aqui e assim certo e aí aqui os dois vão compartilhar o mesmo local no meio e aqui vão compartilhar o mesmo local aqui é certo certo canal de fundição só um só não tem problema que ele vem até aqui ó e o outro também mesma coisa vem daqui para cá é aqui assim dessa forma e baixa manutenção tô sabendo tô sabendo vou mandar esse navio explorar aqui agora então tá reabastecendo tá peraí então o problema do cobre esse que tem eletrólise no final né se fosse o ferro já estaria pronto aqui ó essa aqui já é uma BP de ferro já essa aqui porque aqui sai o cobre impuro e agora preciso purificar ele através da eletrólise vamos ver que eu posso aprontar aqui eu preciso da eletrólise e preciso de entrada de água também putz mano vou colocar para dentro então os dois aqui assim e se eles compartilharem da mesma sair da mesma entrada para aí são quantas ele processa 24 a tá é uma só para dois beleza se eu colocar assim eu copio aqui coloco aqui a saída fica uma para cada lado sem problema né e eu puxo aqui uma esteira aqui já esteira plana aqui aqui não é a granel né não vai dar certo porque isso aqui só processa 60 né aqui eu vou tá processando 48 assim pô tá assim aqui por que que ele não vai deixar o lugar aqui é sério que ele vai fazer eu dar mais um espaço só porque eu não posso puxar por aqui vamos ver se é isso mesmo ó vou puxar aqui a esteira plana que ela vem daqui para cá certo e agora vou puxar isso aqui daqui né isso mesmo ele não deixa fazer duas junção uma ao lado da outra mardito ainda bem que eu tô no modo de planejamento né tira tudo aqui só se segurar o shift que você deleta tudo de uma vez vambora vamos botar o navio para pirulitar pode vir para cá eu não tá indo ainda porque meu filho que tá faltando tem combustível faltando manutenção deixou comprar ferro aqui esse ele ganhou uma beleza pronto comprei ferro que você terminar isso aqui mano você terminar isso aqui eu posso tá eu posso dividir isso aqui então vamos lá eletrólise eu tô na eletrólise ainda né tô na eletrólise e eu virar isso aqui para o meio com dois de espaço que é o que eu fiz aquela hora aí eu consigo fazer aquela plugada lá ou não não mesmo assim eu não consigo porque é na beirada né na lateralzinha ali assentamento tá cheio de lixo porque a rampa tá pronta muito bom então agora vamos rampar aqui ó lembra que eu deixei pronto aqui ó é isso aqui que eu preciso rampear isso aqui e isso aqui ó a lá para dar continuidade aqui no projeto a grande subida roteamento inteligente esteiras muito bom comida tá ok manutenção isso manutenção zero né já já começa a quebrar as coisas vou ter que começar a pagar por unit a não ser que eu comece a fabricar meu próprio cobre que eu tô enrolando mas vai sair tá tranquilo que vai sair eu tô só enrolado aqui deixa eu até diminuir um pouco a velocidade enquanto eu planejo isso aqui porque quando tiver pronto eu já mando fazer tudo de uma vez é que eu vou ter trabalhador suficiente para isso provavelmente não né vou ter que ligar o farol já inclusive deixa eu já ligar o farol e preparar mais um assentamento planejamento vamos lá copia aqui faz mais um assentamento pode ser aqui não tem problema certo e prioriza essa entrega aqui ó e solta a pausa que tá em modo de blueprint pode fazer mais um assentamento e aí tá rapidinho já que começou a rampa aqui vamos lá eletrólite eu não vou conseguir terminar isso aqui nesse episódio se eu colocar aqui na ponta vamos ver um aqui e um tá reto aqui e um aqui aí eu consigo puxar a esteira plana daqui para cá daqui para cá e para cá e aqui eu divido não dá para dividir Marcelo porque você sabe que não dá porque não pode colocar dois dois um do lado do outro duas junção um lado da outro jogo não permite tá mas eu posso fazer isso aqui ó esteira plana aqui ela vem por aqui e aqui eu posso fazer isso aqui sem problema aí o jogo não me pegou agora é assim aí por isso aquele balancei automaticamente né um para cada lado e aqui sai direto para cá certo e falta só a entrada de água aí tá aí tem que colocar um coletor de chuva e o bicho é grande viu o tamanho dele ele é quase a bp inteira é muito ruim eu vou colocar ele aqui vou colocar ele o armazenamento armazenamento de fluido que aí eu vou abrir um para cada lado aqui ó é isso mesmo aí deu certinho então eu espeto aqui o veículo já tá quebrado por falta de manutenção calma que a gente vai resolver o que a mangueira de duto que vai ligar daqui para cá tanto faz né aqui ó pode ser até assim não tem problema e aqui vai ligar daqui para cá e daqui para cá e eu finalizo com o armazenamento o armazenamento de cada lado de cobre pronto para ser usado ufa aqui e aqui e pronto aleluia solta o preso solta a pausa assim ó aí aí garoto pode construir todo mundo já acelerar o jogo e botar esse navio para pirulitar vem para cá agora aí agora ele tá pronto já começou a construção já manutenção insuficiente e caramba não fez nenhum assentamento aqui ainda e ela sabia que ia me dar problema a terra e parou a produção de tijolos porque eu não tenho terra eu tive que tirar daqui o o trator né e eu vender aqui um pouco de de carvão para continuar a extração aqui ó as esteiras vai construir porque eu tenho peça de construção 2 já armazenada né tem 63 ali ó não tá de boa eu vou tirar esse coletor coletor depois tá esse coletor vai sair daqui bom agora não tem jeito tá eu vou ter que deixar construir isso aqui tem que esperar vou ter que ficar olhando a vela queimar aqui enquanto vai dando problema aqui de veículo sem manutenção ó eu vou lá e reparo ele ó pagando pago com o unit ó lá e dessa forma até eu ter minha própria produção ali de de cobre que gargalou no cobre e não dá para recuperar não pô não não quebrei o ó saiu uma escavadeira muito bom deixa eu já mandar ela para cá porque ela que vai ajudar aqui e aí aqui é reparar aqui embaixo eu pus em recuperar local explorado voltou com 37 cobre vai me ajudar não vai resolver o problema vai me ajudar bom agora eu vou deixar eles construir aqui e eu volto assim que terminar essa construção já estão fazendo já vai rolar vai rolar senão vai perder muito tempo aí e a tem mais um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar né é as eletrólises elas consomem 80 quilowatts de eletricidade então um gerador só já não vai dar conta precisa de mais um para suprir essa demanda eu já vou colocar mais um aqui ó cadê ele tem um aqui eu já vou colocar mais um aqui o lado dessa forma e já vou despausar e colocar a prioridade máxima nele aqui para quando terminar lá já está pronta o gerador mas já estão entregando já acho que já construiu não não ainda faltou 12 peças beleza agora é só aguardar fazer a parte do copo pronto galera ó demorou um pouquinho aqui mas tudo foi se ajeitando né e agora enfim pelo menos a metade aqui já iniciou o processo já o lado de lá já já termina de entregar inclusive eu terminei as missões e aí eu ganhei algumas peças ali então ganhei cimento e tijolos beleza aí eu mais 30 peças de construção vai me ajudar certo mais 40 peças de construção 2 muito bom e liberou mais algumas missões aqui que a gente vai deixar para o próximo episódio mais importante era isso aqui tá feito né agora eu já tenho acesso à parte superior aqui ó já tem acesso à parte superior então tem acesso à água já tá até ali uma missão ali da bomba d'água já disponível beleza finalizar episódio por aqui temos cobre né E aí no próximo episódio focar no ferro né fazer uma indústria boa e de ferro também para a gente garantir aí até o mid game beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu Ah tá lá no aqui ó eu encontrei mais um assentamento e o único comércio que ele tem é 600 peças de construção se é três por um navio cargueiro tá essa é o único comércio que eles têm beleza agora sim finalizar o episódio por aqui eu já comecei a a colocar o detrito aqui ó nesse local porque eu preciso expandir para o lado de cá porque eu não tenho onde colocar estaleiros né não tem aqui não vai quando não vou conseguir colocar nada aqui aqui daria muito trabalho porque olha como é que é a costa aqui ó desse lado então melhor minha melhor opção mesmo para despejar material para se tornar local onde eu possa construir mais coisas aqui na faixa de areia mesmo agora sim finalizar episódio por aqui a gente ver no próximo episódio valeu falou E aí E aí E aí E aí